E ele chegou, o jogador não se adapta de um dia para o outro, a cultura é completamente diferente, o futebol é completamente diferente, se eu bem me lembro de Plácido, não tinha saído da Argentina, construiu a carreira na Argentina, ele já tem 29 anos, então chegou, foi se adaptando aos poucos, inicialmente teve dificuldade na defesa e o Botafogo ainda não estava tão arrumado como está agora, o extremo pelo lado dele, nem sempre recompunha da melhor maneira, muitas vezes era o Sauer, que é muito técnico, mas não consegue retornar como retorna o Júnior Santos, o próprio Segovinha, e aí o de Plácido oscilou defensivamente, mas desde o início ele começou a dar assistência, ele deu assistência contra o Brasiliense na Copa do Brasil, foi crescendo de produção, foi titular.